A CIDADE NO BRASIL A PACIÊNCIA PARA ENFORCAR A PECELERANÇA PARA SOBREVIVER A ASTÚCIA PARA DISSIMULAR A FÉ PARA RESISTIR E VENCER E DAEMOS PARA VENCER A ESPERANÇA E A CERTEZA DO RETORM MAIS SE DEPENDENDAS A BRASILHERA AMAZÔNIA Tivemos que merecer com a Deus Que o passamos com dignidade Que mereçamos a vitória CÉURA! CÉURA! Aplausos Aplausos